E vamos conversar com a minha última convidada, ela que é a cantora, a Mirian, a cantora Mirian, ela que regaçou aos palcos recentemente e apresentou um dos seus novos temas no nosso palco antes do intervalo. A música chama-se Tóxico e nós vamos saber mais a conversa com a Mirian a partir de agora. Olá Mirian, muito bem-vinda. Obrigada. Como estás? Bem-vinda de volta. De volta, já entrestei. Depois já, exato. Mirian, podemos começar já aqui por esta música, tu tens uma música nova que é Tóxico. Exato. Por que é a escolha desta música para este regresso? Para ser sincera, eu já tinha algumas músicas preparadas e lançámos esta música para não esperar mais. Nada a ver em relação ao tema, foi mesmo mais porque já estava bom de aguardar. Então não houve aquela hesitação de ou esta ou outra relacionar a música com o momento? Não, 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 não houve. Foi esta. É mais o que sentimos. E isto é uma música muito específica, com um tema específico também, não é? E de certa forma é um tema atual que acaba sempre por tocar uma pessoa ou outra. Se me permites perguntar, isto é uma realidade com a qual estás familiarizada? Sim, já me aconteceu também. E como sei que me aconteceu a mim, acredito que aconteceu a muita gente. E acho que é necessário as pessoas ouvirem um bocado da realidade. Estamos a falar de uma música que é agora a questão da relação, não é? Exato, viver com alguém, não suportar a pessoa e continuar ali com aquela pessoa. Mesmo sabendo que já não vai dar certo. Mas ao ouvirmos esta música, nós percebemos que existe uma mídia renovada, não é? Mas ao mesmo tempo com o toque dos anos 2000, não é? Aquela quizumba dos anos 2000. Mas existe uma mídia renovada, até mesmo na imagem e tudo mais. E isso aqui já foi uma coisa pensada e cuidada, não é? Sim, conforme eu vou evoluindo, e todos à minha volta vão evoluindo, nós vamos fazendo acontecer. Às vezes não é propositado, são ideias que surgem na hora e achamos que vai ficar bonito assim. Não pensamos muito no antes e no depois, é muito... Isto envolve muito sentimento. E é o sentimento do momento, não é? Nós nem associamos se a música faz lembrar o antes ou agora, ou se está na moda, se não está, é mesmo de coração. É o que tu sentes naquele momento. Tu falaste aqui em sentimento. É com o sentimento que tu faz as tuas coisas? Exato. Com o sentimento que tu crias? Exato, porque eu faço tudo na vida. Por mais que às vezes sejam sentimentos negativos, é o que eu faço. Esta estética foi pensada por ti? Sim, foi pensada por mim, foi feita por mim. Tive ajuda dos meus vizinhos, dos meus familiares. Por acaso, em todas as minhas produções, conto sempre com a ajuda de... Principalmente dos meus familiares, em todos os termos. E fiz na cova da Moura também. Pedi a casa do vizinho e ele deixou pintar as paredes, deixou pintar tudo. Olha, foi, é top. É que fiz. E ficou? Ficou, ficou, ficou. Porque é um quintal, isso é a parte de fora da casa. Então, tivemos que arrumar tudo o que ele tinha lá também, em troca. Agora sou por curiosidade, quantos dias para produzir tudo isto? Não, eu decidi fazer o clipe, imagina, numa quinta-feira e tínhamos que fazer na terça. Então foi arranjar tudo muito rápido, fazer acontecer. Os meus vizinhos ajudaram-me por isso, porque eu não tinha tempo. Então... Pintar, toda a gente foi pintar. Ia, iam. Os meus amigos lá pintaram, enquanto eu ia ao Leroy buscar outras coisas e procurar outras coisas. Pedi imobílias emprestadas também. Pintaste também. Que ficaram cor-de-rosa. Ia. E ficaste feliz com o resultado? Fiquei. Ficou mais bonito do que eu pensava. Porque uma pessoa às vezes pensa assim, no fogo do momento, eu quero isto cor-de-rosa. Mas quando vês, isso esfogou. Um orgulho. Acaba por ter outro impacto, é verdade. Estás de parabéns. Obrigada. E as pessoas que te seguem, que é por cima do teu trabalho, como é que olharam agora para este regresso da Miriam e também com esta música a acompanhar? Como é que... Eu sinto que as pessoas já estavam um bocadinho cansadas de me esperar, porque eu estava sempre a dizer que vou lançar, vou lançar, mas também é propositado. Eu tive que me preparar bastante para poder iniciar agora. Então, como não queria lançar só uma música e depois ficar sem lançar, eu sinto que as pessoas nem queriam ver o vídeo, só queriam ouvir a música. E já estavam numa... Lança isto aqui porque já estamos cansados, estamos a precisar de te ouvir. Então, sinto que foi muito positivo e está a ser bastante positivo. Como é que... Nós estamos a ver aqui imagens do conceito do que aconteceu no Music Boxing em Lisboa. Como é que foi esse conceito para ti? Como é que foi voltar? Foi bom, foi bom. Em cima do palco, cantar esta música ao vivo. Foi bom. Eu achei que foi muito repentino, não é? Mas aceitei ainda assim, mas foi bom. E foi a minha abertura também, é o meu nome. Achei que foi muito importante para mim e para todas as pessoas que lá estavam também a ouvir. Tu falaste a bocado da tua família que te apoia sempre e apoiou-te também na produção e preparação desse videoclipe e também tiveram presentes no conceito. Estão sempre. Sempre que podem, estão em todos os momentos e graças a Deus. A tua mãe subiu ao palco? Exato, ela canta mais do que ela. Como é que foi esse momento para ti? Foi bom, até porque eu sei que ela gosta, mesmo que ela não saiba cantar, eu acho que ela está a viver aquele momento muito mais do que eu. Mas é importante, não é? Ter ali a mãe. Exato, é um apoio. Ter esse apoio. Incondicional. Até porque no início ela não estava muito de acordo para eu ser cantora. Mas agora as coisas mudaram, não é? Exato. Miriam, tu hoje em dia trabalhas sozinha? Sim. Tens o teu próprio estúdio? Sim, tenho o meu próprio estúdio, mas ainda só faço assim umas maquetes porque é um bocadinho complicado, entre aspas, ainda mexer. Mas faço os meus, inicio lá as minhas músicas, estou muito mais à vontade com isso. Tu, neste momento da tua vida, tu sabes bem aquilo que queres, não é? Sabes o caminho que queres seguir? Sim, sim. Tens presente isso em ti. Qual é que é a parte mais difícil de tudo isso que tu fazes, estando sozinha e fazer as coisas? É fazer tudo ao mesmo tempo. Fazer acontecer tudo ao mesmo tempo. É um bocadinho difícil, mas é como se... Eu já estou habituada. Eu já em 2017 tinha feito isto, então para mim é como se eu considerasse fácil. Só que depois há outras partes que é mais difícil para mim, por exemplo, o falar com outras pessoas. Não é o falar. É... Abordar. Diga. Abordar a outra pessoa. E há... Quer dizer, para mim é fácil, na minha forma, mas conforme o mercado quer, o que as pessoas querem, Sim. Às vezes é um bocadinho mais difícil eu chegar lá, porque eu por mim chego ali e digo, olha, eu canto, quero estar aqui e ali. Mas depois na prática não funciona bem assim, é isso? Sim, não funciona bem assim. Eu tenho sempre que estar acompanhada, tenho que sempre ter pessoas na minha equipa. Então, sentes que acaba, torna-se mais difícil por estar sozinha? Não, é mais fácil estar sozinha. Sozinha, como é que eu vou explicar? Não é mandar, que eu quero dizer, quer dizer outra palavra. A construir. A construir e a organizar, mas eu tenho que estar acompanhada porque eu também não sei fazer tudo. Sim. Eu sei o que é que eu quero, mas agora como é que eu vou chegar lá? Ah, eu tenho que estar acompanhada de boas pessoas para chegar lá, porque sozinha eu acredito que é impossível. Que é impossível, que é impossível, que é impossível. Mira, mas no entanto, tu, já falámos aqui da pausa que tu tiveste na música. Exato. Este concerto e esta música marca o teu regresso, não é? Exato. Por o qual as pessoas já ansiavam, já estavam todas à espera, palavras tuas já estavam um bocado cansadas de não te ouvir. Mas tu paraste, tiveste esta pausa, foste um bocado forçada a isso, não é? Exato. O que é que aconteceu? Eu adoeci, mais ou menos. Não, eu já tinha adoecido em 2018, depois recuperei e tornei a adoecer em 2020, 2021, não me recordo bem a data. Então eu fui mesmo obrigada a parar, que é para eu conseguir tratar de mim, procurar soluções e saber o que é que eu podia fazer. Até porque eu tinha a solução ali em vista, mas não era aquela solução que eu queria. Então foi um bocadinho difícil ali aquele momento, porque eu não quis ceder ao que a medicina me propôs. Que era, eu tinha que fazer uma operação naquela altura, mas eu não me senti preparada para fazê-lo e não o fiz. Então tive que dedicar-me ainda mais a mim, em vez de confiar, por exemplo, nos médicos, tive que confiar muito mais ainda em mim, porque eu assumi a minha responsabilidade. Tipo, eu não vou, mas vou fazer coisas para eu estar bem. Então tive mesmo que... Tchau, todo mundo. E resultou? Sim, resultou bastante. Eu estou aqui. Aqui não foi necessário. A cirurgia. A cirurgia, não foi possível. E conseguiste resolver a questão... Sim, agora faço tratamentos e estou a melhorar cada vez mais, graças a Deus. Que bom, que bom. E portanto, a partida daqui para frente, a Miriam, podemos contar com a Miriam... Sempre. Sempre, agora. Sempre. Na música. Tu... Nesta... Tu estás a escrever... Tu continuas a fazer música? Estás a fazer música? Há planos para lançar músicas novas? Quais é que são os planos daqui para frente agora? Eu já tenho... O problema agora que está a acontecer é que eu já tenho músicas novas e estou a fazer outras. Então, acho que vai depender agora muito de mim se eu quero acabar, por exemplo, uma música que fiz ontem e esperar para lançar ou se quero lançar já uma que está feita. Que é para não ir perdendo o tipo de mais tempo, entre aspas. E como é que tu te organizas com isto tudo? Como é que tu fazes essa gestão de material do que já tens e o que está por vir? Porque eu agora tenho preparado um álbum. Então é mais fácil, mesmo que eu dois para amanhã decida, lançar três, quatro ou cinco. Toda a gente já sabe que é um álbum e a minha ideia mesmo é não deixar de o fazer. Então, tendo as músicas ali, tendo o conceito que já é um álbum, sei que toda a gente já está à espera de vir. Quando? Não sei. Quando, mas é para já. O quando é... É para breve, então? Sim, é para breve. Mas antes deste álbum estar cá fora, vamos ouvir, vais lançar a música. Este ano ainda vou lançar. Este ano? Sim. O álbum é que já não vai sair este ano, se calhar. Não, início do ano. Início do próximo ano. Estás a trabalhar nesse sentido? Sim, sim. Sozinha? Não, sempre acompanhada, claro. Trabalho com imensos produtores. E no período em que tu tiveste a cuidar de ti, a música para o público ficou em pausa, mas a música para ti, como é que foi? Tu também paraste tudo? Não, foi nessa altura, foi nessa altura que eu comecei a fazer as músicas do álbum. Há músicas que já estão feitas que eu fiz nesse processo do tratamento e do álbum. As pessoas não sabiam. Eu ia mostrando às vezes, mas até foi bom assim. Porque parei, mas sei que parei com um grande propósito. E permitiu-te também fazer esse trabalho. Enquanto estavas a fazer esse trabalho para ti, em melhoria da tua saúde, também estavas a fazer em paralelo esse trabalho da preparação. Exato. Foi uma compensação dos dois, porque eu tinha que estar bem. Por exemplo, eu gosto tanto de cantar que eu sou obrigada a estar bem. Mesmo se eu não quiser estar bem, eu digo, não, eu vou ter mesmo que tomar aquele medicamento, porque a alanha eu vou ao estúdio. Então é como se fosse uma motivação. O que tu queres é cantar, não é? E no conceito do que aconteceu no Musicbox, as pessoas que lá tiveram, tiveram a oportunidade de ouvir músicas novas? Sim, ouviram uma música nova. Uma? Só esta? Não, não, uma nova mesmo. E como é que foi a reação do público? Foi boa, foi boa, porque essa música já existe. E eu só estou a fazer um... Só estou a trazer ela... De volta. De volta. Muito bem, Miriam. Ficamos muito felizes com o teu regresso. Que tu continues lá. Obrigada, eu, por estar aqui. Canta para nós. Amigos, já temos muitas saudades tuas. Miriam, mas antes de despedirmos, celebra-se hoje o Dia Internacional do Turismo e eu ia-te perguntar qual é o teu destino favorito. Santo Mé. Santo Mé? Santo Mé. Santo Mé. Amei. Porquê Santo Mé? Olha, eu amei Santo Mé porque eu gosto muito da terra. E eu fui para Santo Mé com uma amiga minha e a ideia é... Normalmente as pessoas vão e querem ficar num hotel, mas eu queria ir para o mato. Eu queria mesmo ver como é que é e foi bom eu ter visto porque é uma realidade totalmente diferente e uma pessoa vem de lá sem manias. Sem manias, sem brilhos, sem nada. Isso foi há quanto tempo? 2019. 2019. Janeiro de 2019. Janeiro? Já. Também estive lá, acho eu. Janeiro de 2019. Ah, é? Bem, fixe. Eu quero voltar lá outra vez, mas aquele calor também... Acho eu. Aquele calor é foda. Eu até achava que tinha febre e não tinha febre. Eu nasci a Santo Mé, já agora não sei se sabes. Ah, sério? Achei que foi. Comi tudo lá. Comeste tudo? Tudo. Banana com peixe? Até passei mal. Tudo. Comi tudo o que me deram, eu aceitei. É um destino de sonho, é? É. Eu percebo. Milha, muito obrigado. Obrigado, Milha. Pelo teu regresso e por tu trazido a Santo Mé? Por estar aqui, não é? E por tu estás aqui, exatamente. Um beijinho. Para vocês também. Tchau, tchau.